E este projeto de lei, ele vai na contramão da Constituição do Brasil. Ou seja, nós podemos aprovar, reafirmo mais uma vez, presidente, nós podemos aprovar um projeto de lei que vai fatalmente cair no Supremo Tribunal Federal. Esta é uma realidade. E finalizar, presidente, lhe cumprimentando, V. Exª tentou construir nesse plenário um entendimento para garantir o debate e, infelizmente, não é a maioria que a gente respeita. Vamos lutar pela audiência pública no plenário. Aqui, o pessoal, barulho demais. A gente respeita a maioria do plenário desta casa, mas, infelizmente, essa votação reflete uma ação, no meu entendimento, absurda de não abrir o debate, de não aprofundar uma discussão que é tão fundamental para o Brasil, sobretudo para os nossos povos indígenas. Muito obrigada.